Aonde você vai e você leva o baqueador? Aonde você vai? É? Não é carne de manhã uma passagem assim? Eu faço, eu mesmo faço aqui, vá. Dispensei, vá. A gente mesmo foi aqui, disse aí. Termina hoje o bichinho. Ô, Elisa, o bichinho. Rapaz, meu emprego. Rapaz, meu emprego. O bichinho. Termina hoje. Termina hoje. Que bichinho é essa? Termina hoje o maior festival de preços baixos em medicamentos do Brasil. Esse é o rodo. E rodo era cego. Mas antigamente, rodovia. Caramba! Quase que eu acertava nas costas dele. Quase. Olha o outro, o outro otário. Valeu, meu amigo. Quase que eu acertava de mocheiro. Deus te leve. É, quase. Quase. Conta outro. Ué, 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 vê o replay, vê o replay. Olha 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 o replay. Faz não, véi. Olha aí, ó. Ô, rapaz. Ué, 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 ué. Quase que eu lhe acertava na mão. Outra, outra, outra. Outra, outra, outra. Sabe qual é a fruta que gosta de andar de trem? Prepara aqui, meu filhinho. Vem cá logo aqui. Qual é a fruta que gosta de andar de trem? Qual é a fruta que gosta de andar de trem? Qual é a fruta que gosta de andar de trem? Vem, vem. Vem, Michelle. Vem cá. Vem cá. Fruta que gosta de andar de trem? Qual é a fruta que gosta de andar de trem? Vou responder igual o Zacarias. Kiwi! Não foi isso, não. Ou você bate. Aqui, ó. É doendo. Ó, choque, né? Tá doendo. Tá doendo. Tá doendo. Que de raparinha. Filho de uma raparinha. E aí, eu vou mexer com o Zacarias. E aí, cara. Eita, eita. Eita.